É, minha gente, sabe quando você passa por aqueles momentos que você leva a sua vida demonstrando para tudo e para todos que está tudo bem, está tudo normal, né? Então você vai para o seu trabalho, você vai para a escola e ninguém percebe o que você está passando, né? Por isso, só mesmo o Pai do Céu que está com a gente é que sabe da nossa luta, da nossa dificuldade, sabe do porquê e com o que nós estamos passando, sofrendo, né? Então é isso, isso serve como lição para todos nós, para a gente entendermos, né? Que isso faz parte de um ciclo, é um ciclo de vida, onde tudo serve para uma aprendizagem, uma evolução de vida, de consciência e que a todo instante vai nos convidar para uma melhora, para estarmos sempre refletindo e entendendo principalmente que sempre vai ser assim. Nem todas as vezes em que nós estivermos passando por algum tipo de problema, de dificuldade, nem todas as vezes a gente tem que compactuar e compartilhar com pessoas. Existem momentos da vida que a gente tem que aprender a sofrer calado, entendeu? E agir como se não estivesse acontecendo nada, entendeu? Agir como se estivesse tudo bem, como se a vida estivesse fluindo normalmente. Então é isso, que a gente possa aprender com os nossos sofrimentos e aceitar, né? Que muitas das vezes a gente tem que aprender a sofrer em silêncio. Nem sempre a gente tem que passar para as pessoas o que nós estamos passando, as dificuldades, as lutas, porque nem sempre as pessoas têm, ainda que elas tenham a boa vontade de querer nos ajudar, mas nem sempre elas terão as palavras e os conselhos certos para os momentos que nós estamos passando, porque muitas das vezes o silêncio também e o aprender sozinho vai mostrar para nós que sim, nós também somos capazes de nos auto aconselharmos, de nos auto nos consolarmos. Então é isso, meus amigos, fiquem com essas palavras, reflitam e eu estou aprendendo assim também, viver. Sempre quando eu estou passando por alguma coisa que eu sinto que não devo compactuar e nem compartilhar com ninguém, eu assim me calo, busco levar a vida no meu dia a dia normalmente, mas por dentro a alma chorando, clamando e convido a vocês a fazerem o mesmo, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.